Bom dia, estamos aqui gravando as aventuras da Roberta E a gente vai ter que passar por dentro do rio Ei, eu vou olhar se é fundo, tá? Aí eu aviso a vocês Meu Deus do céu Gente, o povo do Elenco tudo ali sem poder passar Pra gente chegar lá na fazenda, a gente vai ter que passar aqui por dentro, ó Meu Deus, que perrengue é esse, senhor? É o que nós estamos passando, um monte de mala pra passar aqui nesse rio Ei, não, como não, minha mala é rosa Ei, olha aí, tem um bastão ali Acho que eu vou levar Rapaceio Ah, pobre da Marina Gente, que situação Gil, se você precisar de ajuda, pisca três vezes Vai com os olhos Gente, estamos bem, né? Passando aqui o texto com a mamãe, né? Conseguimos aqui um cenário maravilhoso Estamos aqui na fazenda Paruzi É aquela fazenda de uma amiga minha, gente É tão bom ter amigas ricas, né? Zuila, mulher Vamos ser mais íntimas Então a gente veio gravar aqui Teve aquele perrengue lá do rio, né? Mas está tudo rio, não é um açude Mas agora está tudo bem, né? Vamos tentar aqui gravar A gente tem ali, ó Miguelito, Mariana Todas prontas e maravilhosas E temos aqui uma seguidora maravilhosa Também chegou E ela vai assistir aqui Como é que funciona as gravações E estamos aqui, gente Tapébuçu, né? Adoro Itapébuçu Tu gosta, Gil, de Tapébuçu? Gosto, até Imagina o Tapébuçu Até o Tapébuçu Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Viu, meu povo? Por que a gente não demora Gravar as aventuras da Roberta? Porque a gente enfrenta cada coisa Tem que passar por dentro do rio Os bichos atacam a gente No meio dos matos Ainda tem que fugir dos boi brabo Roberta, como? Vai logo ali, vai Estou acordada, mãe Oi, meu povo Ainda estamos gravando aqui As aventuras da Roberta E olha quem veio conhecer aqui A gente, o Arthur E o Arthur, ele é muito fã Da comunidade, né, Arthur? Comunidade de gente feliz Ele quer mandar aqui um beijo Pra quem? Pra finalmente